Ah, sai do controle, bad Nunca, você não vai tomar de mim Se preparem para o último desafio Não, você não pode Bad vai rinar Smile, seja a era Ninguém mandou ser fraco Eu tomei o controle Pra você só abraços Sabe por que, Ana? O bad que domina O vermelho supera o azul Muita disciplina Pera lá, todos sabem que o smile é melhor Volta ao seu lugar Pois dos insta o que sou maior Posso ter perdido o controle Mas eu vou O plano vai ser do meu jeito Com isso que eu me importo Pare de contar piadas Isso é apenas a realidade Então vamos para o tudo ou nada Vamos ver quem é o melhor de verdade Encare o duelo Que vai decidir o destino do canal O futuro é incerto Essa é uma luta entre dois seres do mal Bad, bad, smile, smile Desafiaram o Xinguilão Bad, bad, smile, smile Quem vai vencer a batalha final Tem que respeitar que começou tudo isso aqui O meu bordão famoso todos amam repetir Sorria, sorria Está sendo filmado O smile te vigia É deixá-lo irritado Não pode se quitar se não apareço Surge depois eu admito Por isso eu sempre agradeço Mas agora no controle eu fico Não pode voltar Pois eu sou a perfeição Se no desafio ganhar Posso estar na palma da minha mão Pare de contar piadas Isso é apenas a realidade Então vamos para o tudo ou nada Vamos ver quem é o melhor de verdade Encare o duelo Que vai decidir o destino do canal O futuro é incerto Essa é uma luta entre dois seres do mal Bad, bad, smile, smile Desafiaram o Xinguilão Bad, bad, smile, smile Quem vai vencer a batalha final Todos sabem que no final Quem ganha é o bad